Isso, mas... Com licença, minha senhora. Obrigado. Isabel, faça um café pro senhor Horácio. Não, não é preciso. Eu não tomo café, dona Aldonza. Um copo de água iria muito bem. Sente-se, por favor. Muito obrigado. Eu queria pedir desculpas por o desmaio do café. Que isso, dona Aldonza? Não me diga uma coisa dessas. É que estou morta de vergonha. Mas sabe o que passa a você? Quando você me disse que poderia ajudar a meu marido, me deu um aperto no coração. Diga-me, senhor Horácio. Por que esta associação, a ama, se lembrou de mim? Porque nós achamos que ninguém mais do que a senhora merecia o nosso auxílio, dona Aldonza. Nós temos observado toda a sua vida, dona Aldonza. Temos acompanhado o seu calvário na busca incessante do seu marido e abandonado. E a associação das mulheres abandonadas fará o impossível e o impossível para poder localizá-lo. Olha aqui a sua água. Muito obrigado. Água de unguinga, que delícia. Eu devo dizer à senhora que a senhora não vai poder me esconder nenhum detalhe sobre ele. Como aconteceu para que ele sumisse. Enfim, tudo. Eu quero saber o nome dele completo. Fotos, se a senhora tiver. Tudo é muito importante, dona Aldonza. Senhor, me desculpe. Sim, pois não. Eu nunca ouvi falar nessa associação. Não, não, perdoa. Senhor, por favor. Oh, respire fundo, que senso. Que horror, desculpe. Eu gosto tanto de água, de moringa, que eu me engasguei e fui direto ao pote. A menina disse que nunca ouviu falar da ama, não é mesmo? Nunca ouvi falar. E nem vai ouvir. A ama é uma sociedade secreta. Secreta? Por que secreta? Secretíssima. Porque os membros querem que seja assim. Eu devo dizer às senhoras que se mais alguém, além de nós três, ficar sabendo que eu estive aqui à procura de dona Aldonza para poder ajudá-la, nós abandonamos o caso, senhorita. Você vai me desculpar, mas eu estou achando tudo isso muito esquisito. Se a senhorita não confia, então eu devo me retirar, como vocês... Não, não. Por amor de Deus, senhor Horácio, de jeito nenhum. Tu vais ficar calada. Não vais falar isso para ninguém. Espere, senhor Horácio. Vou dizer para você tudo o que você queira. Um momento. Sai, sabe? Mire. Este é o meu esposo. Verdade que é lindo. Ricardo de Padua. Este é o Ricardo de Padua? Sim. Muito interessante, senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiz prazer em vê-lo. Ah, meu Deus, ainda vou arranjar um jeito de sair daqui antes que você me apareça com esse espanador medonho. Esse cestinho. Adorei. Fidido, fedido. Fedido? Eu não sabe ele meu companheiro há tantos anos que eu não sinto mais cheiro nenhum. Quer fazer um favor de não ficar aqui conversando comigo, sim? Não quero nem de longe que os outros descubram que eu um dia tive a chatice de te conhecer. Ô, bebê, a senhora Parício lá de cima disse que você é uma moça tão bem educada. Imagina, eu sempre te ouvi isso conversando assim comigo, hein? Eu sou muito bem educada assim, viu? Mas com quem merece? E o senhor, por favor, assim que acabar a sua limpeza, apague a luz. Bebê, o senhor Parício, o senhor Parício gostava de mim, sabe? Ele contou que esteve lá no seu apartamento, que ele gostou muito. Foi te visitar, né? Contou? A mim me admira muito que um homem importante, presidente de uma tecelagem, vai escolher o faxineiro pra confidências dele com a senhora. Ele escolheu, sim. Disse que vocês conversaram a noite inteira, né? Só isso? Por quê? Teve mais? Ó, Parício, que santa ingenuidade, né? Você acha que eu vou convidar na minha cobertura pra jantar à luz da lua um homem bonito, interessante, além do macho presidente aqui da tecelagem, como é o Parício Varela, só pra ficar batendo papo com ele?